Música Então, o que vai acontecer na história de hoje? Vê se você consegue entender Yeshua está voltando, diga amém Esse mundo está ficando pior Ninguém está aguentando esse negócio não, irmãos Ontem já foi lá em Munique Você quer o que Yeshua disse? Em Mateus 24? Vai piorar Ô, Marcelo, você ficou doido? Você devia estar tentando dar uma palavra Não há esperança fora do Senhor Essa terra vai vir a ira do Senhor Ele já está chegando Esse negócio vai piorar Sabe por quê? Você vai entender Os repórteres não entendem isso aqui Porque eles não estão na sinagoga estudando O repórter só entende aquilo que ele vê Matou 80 Matou 80 Matou 30 Explodiu Mercearia E tal E shopping center Ele só consegue entender isso Mas por que isso acontece? Você vai entender hoje Há uma analogia Vamos fazer uma analogia? Diga Analogia Igreja e Israel andam junto Não tem sentido Israel sozinho Sem a igreja Das nações E nem a igreja sem Israel Por isso nosso ministério sofre tanto Porque ele atua do lado judaico E atua do lado da igreja E o que que está acontecendo em Israel? O povo é escravizado Primeiro Deus forma um povo Depois dá para o povo a terra A terra de Canaã É essa daqui hoje Mas Deus aprove ele Que esse povo foi escravo 430 anos no Egito Com Jacó Lembra? Jacó e seus filhos foram para o Egito José foi para o Egito Vocês agora estão muito bons Porque tem novela sobre isso Está todo mundo sabendo Não é? Eu vou no consultório médico Eu vou no dentista Todo mundo fala comigo Ah, você viu a novela? Não estou vendo não Mas já conheço a história Bom, mas aí O que que acontece? Acontece que O povo sai Com Moisés Nós lemos Moisés hoje Pai Homero Moxê Lemou o or Que as meninas cantaram E Deus disse a Moisés Então O que que Deus diz? Saia do Egito E vá para a terra Que eu vou dar para vocês Vocês tomarão aquela terra Agora Para vocês tomarem a terra Tem um probleminha Ela vai chamar Yerihó Aqui Yerihó Que quer dizer Jericó Que quer dizer em hebraico Lugar perfumado Eu vou dar uma terra Para vocês Que corre leite e mel Mas de Israel Quem visita lá Sabe que é deserto Como tem leite e mel? Há um milagre Israel hoje Quando eu morava na Alemanha E ficava no hotelzinho Em frente dele Tinha uma feirinha E lá estava assim Laranjas de Israel E eu lembrava De Isaías 32 Que falava assim No final dos tempos Israel será pomar Para o mundo Mas como? Mas é uma terra Que corre leite e mel É um milagre Israel importa a terra Põe o plástico Põe a terra por cima Do plástico O pranto ainda é o maior Do mundo Na Europa É incrível É incrível São certas coisas Que a gente tem que ter Um pouquinho de fé Aí O que acontece Deus dá Jericó Que é a entrada Da terra de Canaã Quem tem o mapa De Israel na cabeça Sabe que passando O mar morto Vem Jericó E ali começa Até a Galiléia É o estado de Israel E aí Deus fala com ele Vocês tem três probleminhas Vocês vão ter que lutar Com os Adonitas De Adon Com os Cananeus E com os Amoreus Porque eles são donos Dessa terra Mas vocês vão lutar Eu estarei com vocês E vocês vão vencer E vão prevalecer E vão tomar essa terra Aí você vai pensar Mas que Deus mal é esse? Manda matá-lo, tá? Meus irmãos São certos propósitos Que quando você entende O final das coisas Você é capaz de entender isso O que Deus queria Era o Senhor Yeshua Jesus Jesus Deus tinha que preservar Esse povo Como é que você Ia ter certeza Que Jesus é o Messias Se você não sabe Quem foi o pai e a mãe Não tem genealogia De onde é de ser? Ah, não sei não Uma mulher aí Deu à luz esse menino aí Esse menino é meio perturbado Está aí protestando Fazendo milagres Não Então Deus Lá de Adão Deus está falando Vou mandar o meu filho 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 Ele será o restaurador Ele será o príncipe da paz Né? Ele será o redentor Ele vai redimir Ele vai ser sacrifício vivo Ele vai tirar o pecado Ele vai unir o homem a Deus O homem pela desobediência Desde Adão Perdeu essa morte O pior A maldição É morte É a morte espiritual Você está vivo E não enxerga Deus E a morte física Quando você vai Para o caixão E aí Morreu mesmo Então essa é a maldição Que nós carregamos A morte espiritual Separação de Deus E a morte física E o que que Yeshua fala Como Paulo fala Ele o segundo Adão Ele vai fazer justamente O oposto de Adão Se Adão pecou E separou espiritualmente De Deus E morreu Yeshua vem Ele dá o novo nascimento espiritual E te fala Eu vou te ressuscitar No último dia E ele para dar exemplo disso Ressuscitou Maomé está morto Confúcio está morto Buda está morto Mas Yeshua está vivo Essa Essa que é a diferença Essa que é a diferença Da nossa fé O nosso Messias Está vivo Não é? Está vivo Você não vai achar As ossadas dele em Israel Nunca Porque ele ressuscitou Então vamos fazer Uma analogia Como a igreja Sempre há dois mil anos Foi contra Israel Ela saiu de Jerusalém Foi para Roma E Roma fez uma religião Chamada cristã Essa religião Por mais boas intenções Que tiveram Se separou de Israel Se separou da Bíblia Não é? Se separou da Torá Se separou das festas Se separou do Shabat Tudo Fizeram doutrinas Fizeram encíclicas Fizeram dogmas Entendeu? E falou Eu sou Israel de Deus E Deus rejeitou Aquele povinho lá do deserto Essa mensagem Vem até hoje 90% das igrejas evangélicas Ainda prega Essa falsa doutrina Que a igreja é o Israel de Deus E Deus rejeitou o judeu Ainda prega Chama teologia da substituição Na verdade Deus tem um plano Uma oliveira Israel Tronco natural E as raízes Os gentios em Cristo São enxertados Nessa oliveira E passa a ser a família de Deus É fé dos 2,19 Fala que Deus tem uma família Judeus e gentios em Cristo Não que o judeu é melhor Seja melhor Não Ele é um povo escolhido Hoje tem 260 270 nações Como Deus ia alcançar 270 nações? Ele escolhe Israel Como uma nação corporativa É tão fácil entender essas coisas E a igreja muitas vezes Não entende Acha que nós estamos Praticando o judaísmo Mas não é Nós estamos entendendo O princípio bíblico Da bíblia como um todo Efésios 2,19 Deus preserva o judeu Até que Jesus volte Porque se Jesus voltasse para a Alemanha Ou para a França Ou para o Brasil Não precisava preservar o povo judeu Estão entendendo? A gente tem que ter um pouquinho de sério Para entender Isso é tão simples E a igreja não entende essas coisas O maior pregador Dessa TV brasileira Eu estava num táxi Eu contei isso aqui Eu gosto desse homem Eu sou fã dele Ele é uma mensagem muito pura Muito boa E ele falava Para que vocês ficam Gastando dinheiro em Israel? Para que fica essa Israel Latria Israel, Israel Nós somos do Israel de Deus A África do Sul Quis dar um pedaço de terra Para Israel em 1948 Israel não aceitou Problema de Israel Nós não temos nada a ver com Israel A maior igreja do Brasil Prega isso Então vocês estão vendo O dono dessa igreja Como ele está distante Dessa mensagem aqui Ele acha que ele é o Israel de Deus Tanto assim que constrói até templos Achando que Jesus volta para esses templos Está certo? A Bíblia diz Que do Monte das Oliveiras Aonde Yeshua subiu aos céus Ali ele voltará E implantará o seu reino na terra Para reinar E haverá um reino de paz De alegria De amor De justiça Porque o rei da justiça Estará reinando Yeshua Hamashia Na sua segunda vinda E por que o judeu Não aceita ele ainda? Está aceitando Olha nós aqui Hoje nós somos na nossa federação 250 congregações Judaico-messiante Judeus que creem em Jesus Como uma chia Ele, Deus, cegou os entendimentos Judeus, ouvidos Para que eles não ouçam E nem escutem Quem fez isso? Deus Por que Paulo chama de mistério? Mas nós podemos entender um pouquinho o mistério Não completamente Posso fazer uma piada séria? Mas não existe piada séria Mas é um pouquinho jocosa para você entender Quando na época de Yeshua Deus deixa Paulo, João, Pedro, Bartolomeu, Tiago, Pedro, né? Paulo Eles eram judeus messianos O messianismo existiu até 3 séculos depois de Cristo Quando Roma com Constantino Aboliu A igreja guardava o Shabat Lia essas coisas aqui Aí Constantino falou Se ler Vai ser cúmplice da morte de Cristo E começa aquelas leis terríveis Para afastar da terra de Israel Afastar do povo de Israel E aí o que aconteceu? Aconteceu o que? Eu acho É uma piadinha Eu acho Diz que o judeu é muito usurário, né? Não abre a mão Não gasta Faz conta de tudo Eu acho que Deus pensou assim Se eu não travar a vista desse povo E os ouvidos dele Eles vão pegar Jesus Guardar dentro da arca E não vão dar para ninguém Eles não vão evangelizar ninguém Mas Deus já sabendo o coração do judeu Vou falar uma coisa Eles são os primeiros Mas serão os últimos E Yeshua disse isso Os últimos serão os primeiros Então eles vão ficar por últimos Para ser o primeiro agora Na volta da glória do Senhor Yeshua Então o que ele fez? Ele cegou o entendimento E gozado que Davi escreveu isso profeticamente É um povo que tem Deus cegou o seu entendimento Para que vendo não enxergue Escutando não ouçam Não entendam Até quando? Paulo responde em Romanos 11 Até quando o evangelho estiver espalhado por toda a terra Aí virá o fim De Sião sairá o libertador O que é Sião? Israel Israel sairá o Messias Na sua glória E aí haverá o reino na terra Tá certo? Então Deus vai deixar por último Então agora eu estou vendo Hoje, 2016 O que Deus está fazendo? Ele já está colocando um óculos Na sua própria casa de Israel Para que possa entender E os judeus estão Hoje em Israel Somos 140 sinagogas messiânicas Há 20 anos atrás Quando inaugurei aqui Tinha três Estão crescendo O maior lugar do mundo Que cresce A mensagem de Yeshua É lá E o que o diabo quer? João 10, 10 O diabo Apocalipse 10, 10 O diabo sabe que pouco tempo lhe resta Para a redenção E ele vai fazer tudo Sempre para tirar a terra e tirar o povo Gente, não quero falar de religião nenhuma Que não cabe aqui a nós Nós temos que ter respeito e tolerância Para todas as religiões Tá certo? Vocês estão vendo umas bombinhas estourarem aí, não estão? E vai continuar E mais ainda Porque o governo O mundo Não entende as causas espirituais E isso é uma causa espiritual Eles se opõem Por que querem aniquilar Israel do mapa? Por que que tudo é Israel? Porque sabe que para lá Volta o Mashiach Como o Mashiach vai voltar Se não existe a terra de Israel? Como o Mashiach vai voltar Se não existe mais o povo judeu? Então sempre destruiu dois Povo e terra Povo e terra E olha aqui o que acontece Balaque Deus vai ter que lutar Contra os Adonitas Que é o Deus do sexo Sempre o mundo Quando vai agora Caminhando para a fase final A depravação sexual Vai aumentando Sabe por que? Porque rompe a família A família A primeira igreja do Senhor Chama família E você entende isso Então se ele destrói um pai Ou uma mãe Ele destrói toda a célula Não quer dizer que não pode Um órfão ser bem sucedido Como Juscelino Kubitschek Existe Mas a regra geral É exceção Mas a regra geral É a família E aí vem Essa depravação Sexual Vai tomando conta Então por exemplo Quando o governo passado Distribuía camisinha Para as menininhas De 12 anos 10 anos 9 anos 8 anos E tira a placa masculina E feminina Das escolas Ah, porque o CERF Vai decidir lá na frente Ele está fazendo Uma coisa Que nunca foi feita Nessa terra Nem os ignorantes Lá atrás Eles tinham Um entendimento Mais sólido Sobre isso Eu não estou falando Sobre acepção de pessoa Não estou falando Nada disso Não estou mostrando Como a depravação E isso na verdade É um espírito Dos Adon De Adon Adonita Depois Sempre vem Vai Aqui da área sexual Vai sempre apontar Para baixo Os cananeus Guerra Violência Então o que nós estamos vendo Hoje são espíritos Cananitas Dos deus cananeus Esses deuses São terríveis Eles querem Violência e guerra Eles querem Sempre para guerra Rumores de guerra Guerra, conflito E o outro inimigo Os amoreus Do deus Amarur Que é o deus Da violência É o deus Das múltiplas personalidades Gente, são coisas terríveis Israel vai e destrói Aí para destruir Israel O povo estava Chegando em Jericó O que que eles fazem Balak É o Moabita Lembra que Moab É descendente Do incesto De Ló Com a sua filha Então É um povo Pela Bíblia Sempre muito amaldiçoado E aí Esse povo Tem um rei Chamado Balak E Balak Falei Eu tenho que impedir Esse povo entrar aqui Esse povo não vai entrar aqui E aí chama Um feiticeiro Chamado Bilam Ou Balaão Que é Bilam Quer dizer em hebraico Sem povo Era um medianita Que é um devorador Um falso profeta Um feiticeiro E ele pede O poder das trevas Que impeça O povo de Israel Entrar E aí é o estudo De hoje Que eu não vou falar Porque eu já estou encerrando Tá certo? Mas Tem uma passagem Que eu gostaria de falar Olha a estratégia do inimigo Vê se não está acontecendo isso hoje Para tirar a redenção Da volta de Yeshua A fé A propagação Da mensagem Da cruz dele A estratégia do inimigo Foi unir Dois inimigos De Israel Contra o próprio Israel Os moabitas Com medianitas O moabita Era rei Olha Os reinos Não estão se unindo Você sabe Qual é uma coisa Positiva Não posso falar Positiva A morte de ninguém É coisa positiva Porque Deus vai punir Esses terroristas Deus vai punir A ira do Senhor Vai punir Desses que matam Criancinhas em shopping center Em McDonald's E etc Irmãos Eu não quero nem estar vivo Para ver a punição de Deus Pode estar certo Deus está vendo tudo E o juízo dele Leia os profetas E a ira do Senhor Se acederá Sobre as nações E até os escolhidos Se ele não abreviar Esse tempo Até nós iremos perecer Está escrito Então os tempos São ruins Os dias são maus Eu não estou pregando Aqui um pessimismo Um derrotismo Nós vamos continuar Vivendo Fazendo o bem E vivendo Prosperando Comprando Casando Nós vamos viver normal Mas os dias são maus Então nós temos Que estar mais unidos Por que? A estratégia do inimigo Vai ser unir as nações O que é isso? Balak Não é isso que Apocalipse fala? Que juntarão dez nações Contra Israel E marcharão contra Israel Invadirão Israel Apocalipse fala E Daniel também O profeta Que quando As nações Não sequer Fala dez Mas não quer dizer Que são dez nações Que pode ser coligações Por exemplo A comunidade europeia Pode ser uma Isso eu não sei Isso eu não sei explicar Não é? Se é uma nação Uma coligação Ou outra Não sei Mas a Bíblia fala dez E essas dez nações Marcharão contra Israel Estarão lá Derrotando Israel A Bíblia faz uma analogia Que o sangue Chegaria na altura Dos arreios dos cavalos Então mostrando Uma coisa terrível E as nações Vão riscar Israel Do mapa Riscar Porque sabe Que lá virá O Senhor Yeshua Para redimir a terra As nações E teremos mil anos De paz Que é o milênio Que nós pregamos E aí o que acontece? Naquele momento A Bíblia fala Que Yeshua virá Montado num cavalo branco Com a sua turca Salpicado de sangue Mas com a sua igreja Vitoriosa Então a igreja Já está com ele Já foi arrebatada Casou com ele E agora está voltando E aí Ele vai derrotar Esse cara aqui Balak O espírito de Balak As nações Contra Israel A política Os reis Mas junto com os reis Tem os falsos profetas Que a Bíblia chama De falso profeta Que são Balaão Balaão Nada mais é Do que os falsos profetas Do que os anticristos Está cheio de anticristo Entendeu? Então ele une dois O poder Por isso que eu falo Que esse certificado meu Pelo governo de Portugal É muito importante Porque são autoridade Não é eu que fiz Entendeu? Não é uma comunidade judaica Que deu um papel É um governo Que reconheceu Então isso vale muito Porque você tem que entender O que é autoridade espiritual Então o que acontece É sempre assim Isso está valendo para hoje Os reis Estão unindo Com os falsos profetas Não se iludam Não se iludam Eles não estão dando importância Para esse terrorismo Sabe por que eu acho? Eles estão dando assim De pôr tanque na rua Mas eles estão errados Porque eles não entendem O espiritual desse conflito Então para destruir esse inimigo Ele tem que destruir A ideologia deles Não adianta pôr tanque Olha aqui Vou falar Não quero que aconteça isso Pode pôr um tanque Lá no Rio de Janeiro E um homem bomba Explodir do lado do tanque E matar o tanque Que estava dentro do tanque Eles estão achando Que é arma Você Olha o nariz dele Olha Olha se ele tem barba Não é isso Eles têm que destruir As nações As inteligências Não estão pensando Que tem que destruir Uma ideologia Tem que entender Como pensa um cara desse Como pensa O que está por trás disso Sabe o que é Para encerrar aqui É um espírito de inquisição É a mesma coisa Por isso que esse museu meu Está sendo tão famoso agora Porque eu estou falando isso Ele está trazendo Não só o combate A intolerância religiosa O respeito Às minorias Nós lutamos com as minorias Sejam elas quais forem Nós defendemos O cidadão tem direito de tudo Agora o que ele não tem direito É o que os terroristas fazem O que eles fazem É a mesma coisa que a inquisição fez A inquisição católica Ou você converte com o autolicismo Ou eu te mato É isso que a inquisição Porque nossos ancestrais Morreram nas fogueiras Porque não aceitaram Eu não quero ser católico Mas vai ser E se você virar judeu Eu mato você Eu processo você Condeno você Julgo você E executo você Não foi isso? Que mil e cinquenta e seis Brasileiros morreram Nas fogueiras Dos quais Quase metade mineiros Irmãos acordem O espírito é igualzinho O que que pensa o terrorista? Pior ainda Porque o catolicismo E o governo O governo e a igreja Tinham interesses Comerciais Por que? Qualquer confiscado Eu passo a não pagar Como eles sabiam Que noventa por cento Dos condenados Da inquisição Eram judeus Os judeus Financiavam os caminhos Das índias Naus O que que eles faziam Para o rei? Os reis estavam devendo Os judeus Eram os emprestadores De dinheiro Falavam Você é judeu E agora não te devo Você está condenado Então abriam Um processo A revelia Para não pagar ele E dava direito Se você era condenado Ou processado Dava direito De eles Confiscarem Os seus bens Imagina Se eu ponho Essa lei hoje Vou confiscar O banco safra Pensa Pensa um pouquinho Nas debidas proporções Vou confiscar A TV SBT De judeus A Band News Da rede Blor Dos judeus Eu vou ficar muito rico Eu faço uma lei E agora processo Esse povo E faço Se eles tem processo Eu não devo nada E posso tomar os bens É isso que a inquisição fez Estou ficando nervoso Mas eu vou falar Uma coisa aqui Perigosa Mas vou falar Na Torá Há dois Doas situações Para perdoar o pecado Primeiro Você pede perdão a Deus E pede perdão A quem você danificou Esse é o perdão Agora Outra coisa Que a igreja Dona cristã E evangélica Não prega Nunca vi uma igreja Pregar isso É que Pecados são perdoados Mas Tem um pecado Que é a consequência Do pecado Que Deus Não perdoa Porque Deus Pede Indenização Então vou dar um exemplo Para vocês Bem facinho Imagina que um homem No casamento Tem um filho Natural Fora do casamento Ele adulterou É verdade? Isso é pecado ou não? É A Bíblia fala Que adultero é pecado Aí eu me converto a Jesus Ele me perdoou O adultero Eu confessei Olha Tem um filho Fora do casamento Me perdoa Minha mulher Perdoa Pode Ok? Entenderam? Esse perdão Esse pecado Será lançado No fundo do mar Como diz a Bíblia E Deus E Deus não se lembrará Mais dele Amém? Mas e o filho Que eu coloquei no mundo? Sabe o que a Torá fala? Você vai Enquanto ele viver Você é o pai dele E você vai sustentá-lo Você vai honrá-lo Ah, mas foi um quebra galho Não existe quebra galho Não existe Então o pecado é pecado Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Quem entendeu? Gente, isso a igreja não entende Ah, meu pecado foi lançado Do fundo do mar Foi Mas você tem? Vai pagar Então, para quem está entendendo Mas eu só vejo um lado positivo Desse troço Embora no terrorismo Nunca tem nada de positivo Se é que eu posso usar A palavra positivo As nações estão se unindo E pode estar contribuindo Para isso aqui A junção das nações Em função de um mal Porque as nações são tão egoístas Cada um conhece Não é assim? A Inglaterra já não quer ser Do reino europeu Quer dizer Eu Não eles É assim que eles pensam É assim que o homem pensa Está certo? Agora, cuidado Vocês que moram nos Estados Unidos Está vindo abacaxi aí Está vindo essa eleição americana Aí vai ter surpresinha Vai ter surpresinha Mas eu vejo que tudo vai Essa surpresinha vai cair para cá A união dos reis E vão pegar os falsos profetas Sempre assim Vai entrar os falsos profetas Né? Bom, vamos passar para frente Mas por que destruir Israel? Bom, Israel é tamanho do estado de Sergipe Dois terços é deserto Eles só moram em um terço da terra O resto não tem que importar terra para plantar Por que Israel? Porque esse povo Esse balaão E esse balaque Não esquece Israel Um segundo Não esquece Por que? Eu não vou falar aqui Mas a soberania de Deus Né? Ele é o único E não há outro Diz a palavra Ele preparou um povo E escolheu esse povo mais tarde Ele tem um plano para as nações Ele tem um plano de redenção dessa terra Meus amados Não é preciso ser cientista Se você fez um bom ginásio Que chamava na minha época O segundo Primeiro grau Sei lá o que Você consegue entender Que essa terra é fantástica Do nosso lado Não tem nada Marte Plutão Nada No Júpiter Nada 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 Mas essa terra tem tudo Tem cachoeiras Tem a terra inclinada 23 graus e meio Esse meio grau é importante Porque diz o cientista Se fosse só 23 As águas invaderiam as margens E as geleiras E faziam um desequilíbrio térmico Com meio grau de inclinação E ela vai rodando Vai rodando Traz marés A lua Tudo funciona Diga Tudo funciona Não é? As leis da natureza A criação A procriação Os lagos Os rios Tudo funciona Tudo tem A pressão atmosférica Que segura toda a camada de água E a água não sai pelo espaço Não é? Tudo funciona Os polos Norte e Sul Com as geleiras Esfriando a terra E o Equador Sendo mais quente E havendo um equilíbrio térmico As chuvas As regiões A chuva que planta Deus dá a semente E a água Quem planta é o homem Mas se você não tem água E nem semente Não há nada Comida Tudo funciona Outros planetas Não tem isso Então Deus quer Recuperar isso Esse é o Éden Era o Éden No Rio Pison Tigre Eufratos E Guiton Ali era o Éden E Deus quer Restituir esse paraíso A nós Não é? Aos seus filhos Então ele escolhe Um povo Para redimir Para ser bênção Para as nações Olha como é que Deus Pensa Isso não é o acaso Adão Tinha um filho Chamado Sete Se você contar Nove gerações Sai Noé Então Deus escolhe Sete Mas não escolheu Caim É sempre assim Depois de Noé Ele tem um filho Chamado Sem Daí a palavra Semita Os árabes e judeus Nove geração Dá Abraão De Abraão Se você contar Quatorze geração Sai Davi Se você contar Vinte e oito Sai Jesus Yeshua Deus está no controle De tudo E Israel Luz para as nações Israel não é melhor Que ninguém Israel é Alguém Deus podia fazer Duzentos e setenta Toraz Duzentos e setenta Línguas Deus faz uma língua só E um povo só Para ser luz Para as nações Tem que entender também A matemática de Deus Deus é amor E o desejo dele É relacionar com Israel E com as nações Deus é imutável Deus não muda Então Deus quer Realizar o propósito Final Que é trazer o homem De volta ao Éden Ao relacionamento contigo E aí Por que Israel Deus escolhe um povo E faz uma aliança Com ele Depois Deus escolhe Uma terra Depois Ele faz dessa terra E povo Uma nação Olha O casamento De povo com terra Gera nação Agora é interessante Notar Onde estão os amoreus Não tem nenhum Descendente deles Cananeus Zeveus Eteus Jebuseus Não tem nenhum Descendente Mas onde está o judeu Está aqui E a mesma palavra Que o dedo de Deus escreveu Está aqui Para qualquer um ler Isso é fantástico Isso é fantástico Só um amém Mas isso é fantástico Isso é o amor de Deus Pelas nações Onde estão os ciganos Ninguém sabe Povo sem terra não existe Preservaram a língua Para mim Um dos motivos Que Deus deixou O judeu Tampado Os olhos dele Foi para preservar Tudo isso para nós É tudo Agora ele abre Se eles não existissem assim Onde estariam? Eles queimaram As toras As toras todas Na inquisição Queimaram os livros Queimaram tudo Olha a noite dos cristais Em Munique Em Berlim Queimaram tudo Apagando sempre A memória Não é? Depois Ele pega essa nação E põe uma religião Não uma religião Para falar Eu estou certo ou errado A religião Para guardar Os princípios proféticos Para guardar O que aconteceu O que está acontecendo O que irá acontecer Yeshua disse Eu nunca Farei O pai nunca fará nada Sem revelar Os seus filhos primeiro Por isso que nós Temos que preocupar Com essas coisas Porque nós estamos Sem falsa modéstia Entendendo mais Do que um repórter Que está lá na rua Cobrindo uma matéria Entendeu? Muito bem Quanto a escolha Uma cidade Jerusalém Que é a redenção Individual no Messias E a redenção No juiz final Da segunda vinda dele Balaque Que era rei Contrata Balaão Para destruir O povo de Israel Para que o feiticeiro Profetizar-se contra Israel Né? Mas aí o que acontece Balaão fala Eu não vou Porque Deus abençoa Esse povo Como eu posso Amaldiçoar Quem Deus abençoa Eu não posso Aí o Balaque insiste Insiste Oferece dinheiro Aí quando chega Muito dinheiro Muita joia Muito ouro Muita prata Balaão fala Ok Eu vou amaldiçoar Onde é que eu tenho que ir? Vai lá no alto do monte Olha Israel lá embaixo E profetiza contra Aí Nessa hora De Balaão partir Ele partiu Num burrinho Numa mula Num jumento E o jumento Na hora de passar Para chegar Nesse local alto Nessa trilha Tinha barrancos E aí Aparece um anjo Com a espada Assim E aí o burrico Vê Marcelo Burro vê anjo Não sei Para mim não Mas esse viu Porque a Bíblia fala Que a mula Não foi Ela travou E aí A Balaão bateu nela E aí O que ela fez? Ela Jogou Porque aqui tinha um abismo Ela jogou do lado Do barranco E deve ter Esfolado A perna Do Balaão E aí Balaão Desceu Bateu 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 Montou Bateu 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 Montou Bateu Bateu Montou Aí a mula Pegou Falou Eu não posso ir Olha lá Quem está na frente Aí Balaão Vê aquilo Aí os olhos Diz a palavra Os olhos de Balaão Abrem E é com isso Eu queria encerrar Com uma mensagem Para você Balaão 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 Vai lá Balaão Estava Aonde Balaão Estava Numa situação De amaldiçoar Israel E a mula Fala para ele E por que Balaão Não ouviu A voz de Deus E nem viu O propósito divino E sobre isso Eu encerro O que que eu encerro Deus Versículo 31 Deus abriu os olhos Ele viu o anjo Pedindo Conosco Acontece também Então eu quero Perguntar para você Deus fala No versículo Por que não ouvimos Com facilidade A voz de Deus Eu encerro Por que A gente era para ser Mais bem sucedido A gente era para fazer Menos negócio errado Certo O irmão Não tem vergonha De falar não Vou falar de mim De novo Me perdoe Mas eu Eu ia para a Alemanha Resolver projetos De milhões de dólares Eu sabia Que aquele projeto Ia demitir Milhares de pessoas Aqui Mas eu tinha Poder de influência Eu era o homem Da diretoria Que fazia Essa ponte Brasil-Alemanha As vezes A equação Estava tão difícil A defesa Era tão difícil Do pró e do contra Eu não tenho vergonha De falar Eu saia da reunião Com os alemães Na cúpula mundial Para ver Eu vou ao toalete E ganhando-se o toalete Eu ia lá Ajoelhava Em cima do vaso Porque as portas Não eram até o chão Então Se eu ajoelhasse Lá Põe o pé para fora Esse cara deve estar Fazendo alguma coisa No vaso Aí O que eu fazia Eu ajoelhava Assim Senhor Deus Eu preciso De uma direção divina Meus olhos Têm que enxergar Meus ouvidos Têm que ouvir Eu não posso Decidir errado Porque uma decisão Minha vai custar Muitas vidas Muita dificuldade Depois voltava Para a reunião E quantas vezes Eu falava Olha Esse projeto Podia ser melhor Analisado assim Assim Eu me comprometo A voltar mês que vem E trazer uma alternativa Quer dizer Quantas vezes Quantas vezes Eu fui bem sucedido Quantas vezes Uma decisão De investimento Ia ser mal sucedida Teve crise do petróleo Você investiu no petróleo O petróleo quebrou Eu já vivi isso Foram 25 anos Vivendo isso Então Por que não ouvimos A voz de Deus Uma pessoa morta espiritualmente Não pode ouvir A voz de Deus Quando ele se salva Isso se manifesta Então quem está em pecado Quem não tem uma vida com Deus Quem não está ouvindo Conversando com Deus Diariamente Ele tem uma dificuldade maior De ouvir Um burro só fala Quando você não ouve Está certo Uma vez Estava trabalhando Já vai eu citar de novo Vocês me perdoem Mas é meu testemunho Eu estava para largar A minha empresa Eu não aguentava mais a Alemanha Não aguentava mais alemão Desculpa aqui os alemães Mas estou confessando Eu não aguentava mais A pressão era demais O bater na mesa era demais Eu já não aguentava aquilo Aí eu falei Não, eu vou pedir As contas Mas só que o Matheus Estava fazendo ainda Segundo grau O Lucas Idem O Tiago nem ginásio Tinha terminado A Débora Eu falei Puxa vida Eu ganho bem Nível de diretoria Como é que eu vou fazer Como é que eu vou viver amanhã Trabalhar eu não quero Como é que eu vou fazer Aí eu vou pedir as contas Você lembra a minha sala Que você foi minha secretária Ou você lembra E aí desci No escritório central Na minha sala lá em cima E meu carro parava na porta Porque a diretoria Podia parar o carro Quartinho da sua sala Então eu parava lá Eu só subia uma escada Estava na minha sala E eu só saia Nove da noite Que era o meu horário de trabalho Era de sete às nove Isso era a minha rotina Eu já não estava aguentando mais E aí a faxineira Lava a renda E eu falei Amanhã eu vou chegar Sete horas Vou entrar no presidente E falar Presidente Eu não quero mais Chega Eu não sei o que eu vou fazer Mas nem que eu Eu não quero Eu vou embora Eu já não aguentava Aí a faxineira Virou para mim Boa noite Olha Quero dizer para o senhor Que Deus mandou você ficar aqui E você aqui Tem que continuar Eu falei A senhora falou Ela falou Sim falei com você Eu falei E o que falou Ela falou Eu sinto Que o senhor Tem que continuar aqui Porque o senhor É importante aqui E Deus Falou Deus Tem um propósito Para o senhor aqui Eu falei Mas espera aí Você é crente? Não O que você é? Você tem alguma fé? Você lê a Bíblia? Ela falou Não Eu só creio em Deus Obrigado Entrei no meu carro As lágrimas começaram a escorrer Porque eu não era capaz De ouvir a voz de Deus Eu estava atormentado Entende isso? Então uma pessoa atormentada Eu não estava em pecado Eu já era crente Não estava na prática do pecado Mas Eu estava atormentado Então Deus não pode falar É necessário Nascer de novo Espírito E ter o Espírito Santo Dentro de nós Esse que é o segredo Se ele mora em mim A Bíblia fala Eis que estou à porta e bato Se você abriu seu coração Eu virei hoje Dia 23 de julho Entrarei no seu coração E farei nele morada E eu vou falar com você É isso que nós precisamos O livre-arbítrio é seu O passo é seu Ele está batendo hoje No seu coração E aí O que aconteceu? Ele entra dentro de você Irmãos eu tenho Muita experiência com isso São 29 anos Servindo ao Senhor 29 anos De histórias Lindas para contar Coisas Maravilhosas Quando Deus fala Porque ele cuida de você Ele ama você Você pode estar Na maior prática do pecado Mas ele te ama E ele está de braços abertos Lembra a parábola de Yeshua Do filho pródigo? Ele está sempre um pai Com o braço aberto Para receber Mas o passo Quem dá é você O filho pródigo Teve que voltar Para ser recebido Se não Nunca seria recebido Aí Por que não ouvimos A voz de Deus? É necessário ter uma vida Santificada Separada Por isso Que eu não deixo A bebida Tomar conta de mim Por isso Eu levo Uma vida Equilibrada Por isso Eu saio fora Das tentações E muitas vezes Agora estou velho Não tenho tanto problema Mas Já tive muitos problemas Com mulheres bonitas Minha mulher está me ouvindo aqui Eu não que sou bonito não Mas já tive muitos problemas Então Graças a Deus Deus sempre me livrou Ele me livra Porque Ele está cuidando de mim É necessário ter um relacionamento Íntimo com ele Andando no propósito dele Em oração e louvor Eu dou meu testemunho Eu levanto toda madrugada De três às quatro De três e meia Quatro e meia hora Que eu acordo Eu vou orar E a hora que eu quero ouvir Eu oro a minha janela A vista do horizonte Do décimo andar Senhor fale ao meu coração Aí vem Ora para o fulano Ora para aquela família lá Ora para aquilo Ora para cá Ora para você Então Aquela hora eu sou Abastecido É como meu celular Fosse carregado na bateria Vocês tem que fazer isso Agora Isso são truques Para ouvir E mesmo assim Dá erro Não ouvir no direito Tem ceras Diga Tem ceras No ouvir E essas ceras São as coisas do mundo São as coisas Que põem-me em conflito Que me levam a um conflito Dar testemunho do reino dele Como pode Deus nos falar? Diversas formas Eu disse que Deus usou uma faxineira E a primeira coisa que eu perguntei A senhora é crente? Não sou nada Eu só creio em Deus Então eu vi que era de Deus Por exemplo Deus nunca usou uma cascavel Para falar comigo Ou um burro ou um jumento Graças a Deus ainda não Espero porque nem vai usar Porque eu já falei O senhor quer falar? Então fala comigo Agora um recado Para encerrar Cuidado com as profecias falsas Porque tem gente escrupulosa Principalmente mulheres Homens também Principalmente mulheres Ah Deus me falou Evite essa palavra Você não pode falar Deus Para você ter isso Você tem que estar muito ciente De que Deus falou Realmente de fato E se ele falou Ah Rabin Deus falou comigo Que o senhor vai morrer Ele falou Tá bom Então ele vai falar comigo Que eu vou morrer Porque eu não estou cego Peraí Então ele vai falar comigo também Eu estou com profecia de morte Eu falei Então vai ter que falar comigo Está certo? Então meu amado Deus fala em voz audível Deus fala por sonhos Por visões Por sinais Lembra José? Foi sinais Foi visão Não é? Por sonhos Mas não quer dizer que todo sonho Vou dar um segredo Não precisa vir depois do culto Me contar o seu sonho Para saber se é de Deus É muito fácil Primeiro ele tem que estar com a palavra Ele tem que fechar com o que a palavra diz Não é? Então uma vez uma mocinha falou Com o amigo Ah Rabin Deus me falou Que eu tive uma visão Que eu vou casar com fulano de tal da igreja Eu falei Mas ele é casado Mas Deus falou que eu vou Então Deus não falou Foi o diabo que falou Porque Deus nunca ia falar Contra a palavra dele Está certo? Então essas coisas É muito banal A gente pega de rápido Outra coisa Outra coisa Do sonho Se você acordou de manhã E não sentiu nada Pergunta a Deus Deus qual é a interpretação Se ele não te der Esquece Não vai entregar isso para o outro irmão Porque você confunde mais o outro Está certo? Isso é Muito correto Pergunte a Deus Porque se ele quer te falar por sonho Ele vai te dar a interpretação do sonho E se não der Esquece Ah Rabino Mas eu ia casar com um homem Do olho azul Cabelo amarelinho Ele existe irmão Você já viu ele? Não Então espere Pronto Né? Muito bom Uma pessoa usando coisas Normalmente quando uma pessoa Se encontra em uma situação anormal Por exemplo Irmãos Deus já me falou Por uma orquídea E até peixinho de aquário Quando minha fé está esmorecida Eu vejo aquela beleza De um peixinho de aquário Desse tamanzinho As cores azuis aqui Também aqui Tudo que tem lá Tem cá Eu não posso crer Que isso veio do acaso Alguém criou isso É perfeito demais Uma orquídea É perfeita demais Então falo Eu tenho um criador Se ele criou uma coisa Inanimada Uma flor Um peixe Não falaria comigo? Ele vai falar com você Ainda hoje Espero Por meio da sua palavra A Bíblia Pelo aconselhamento espiritual Deus fala Quantas vezes Deus fala conosco? Não é? Uma orientação O irmão mais experiente Pelo presbitério Por uma autoridade Pela natureza Até os animais Em situação específica Então vamos ficar de pé Eu quero então Deixar essa mensagem Que Deus está aqui Batendo no seu coração E que ele quer realmente Mudar o seu olhar O Talmud Porque a avó diz O bom olhar A humildade A abnegação São características Do discípulo de Abraão Mas o mau olhar O orgulho E a ambição São características Do discípulo de Balaão Quem você escolhe hoje? Servia Balaão Um falso profeta? Ou abriu seu coração Para o Mashiach E para o Deus de Israel? Para que ele opere Maravilhas em sua vida E em sua família E a Raftarad Hoje Ele fala Que o incidente De Balaque e Balaão Foi para que Israel E as nações Conhecessem a justiça De Deus Deus é justo Ele sabe A sua necessidade Ele sabe Porque você está aqui Com uma necessidade Hoje Talvez você tenha Uma dúvida É natural ter dúvidas Mas ele é a resposta Talvez você Em ser inseguro Ele vai ser A sua segurança Talvez você Está em dúvida Porque a dúvida É inimiga da fé O medo É inimiga da fé E ele está aqui Para te fortalecer Ele está aqui Nesse sábado Falando Os dias são maus Eu não vou Yeshua falou Eu não vou orar o Pai Para arrebatar vocês Do mundo agora Vocês vão sofrer com o mundo Mas eu estarei com você É essa que é a segurança É essa que eu saio Por isso eu viajo Se tiver que viajar Para a Europa Eu vou Se tiver que ir para o Iraque Eu vou Se tiver que ir Eu vou Eu vou Se for audível A voz dele Que vá Eu vou Está certo Porque ele vai Ele está comigo Não é E ele diz Pela palavra de Yeshua Que nenhum fio de cabelo Cai Sem O conhecimento dele O que quer dizer É uma linguagem figurativa Ele está dizendo Eu estou no controle Absoluto da sua vida Somente eu Conheço o seu coração Por isso você Não julgue A autoridade Não julgue Um superior Não pense mal dele Não faça isso Porque se esse homem For de Deus E você se levanta Contra ele Você vai bater de frente Com o próprio Deus Eu sempre falo Que eu esteja 80% errado E 20% certo Se você falar de mim Nos 80% Você não recebe nada Mas se você falar de mim Com os 20% Você paga Você vai pagar caro Nem eu que estou Te amaldiçoando É a justiça de Deus Então melhor O seguinte Você não sabe Quanto por cento O irmão é de Deus Você não sabe O coração dele Você não sabe As lágrimas dele Então o que você faz Respeite Seja tolerante Nós pregamos Nessa casa O evangelho Não da condenação Da suspeita Do dedo apontado Mas do amor Do perdão Aquele que dá Um ombro para chorar E você já deu O seu ombro Para alguém chorar Ou tem dado Irmãos Essa é a justiça De Deus É possível Ser melhor É possível Viver melhor Há uma esperança Há uma vida Por vir Há uma redenção Chegando E você tem Que estar nela Diga Eu tenho que estar nela E eu quero estar nela Em nome de Yeshua Amém 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 Amém